Música 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 A gente é Família Rosa, né? Família Rosa na estrada, futuramente a gente vai estar com essas estradas aí do nosso Brasil Primeiro conhecer o Rio Grande todo, depois o Brasil Eu só quiser acompanhar a página nossa, Família Rosa na estrada, Instagram E temos também no Instagram a nossa parte artística Alessandro Rosa e Grazi Música 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 Música